Olá, hoje nós vamos aprender a fazer mudas de rosa do deserto por estaquias. O que são estaquias? Você rodou a sua rosa do deserto e tirou galhinhos da sua rosa do deserto. Então, isso são estaquias. E você quer mais mudinhas de rosa do deserto? Então, reaproveite. Não joga fora não, elas brotam com muita facilidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho terra, terra boa, terra adubada, terra estercada. Esta terra até está preta. Misturada com areia. Areia lavada, areia grossa, areia para construção. Misturada. Veja, super leve. Peguei copinha descartável, fiz furinhas embaixo, coloco a terrinha. Coloco a mista aqui. Pronto. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar regando todos os dias essa mudinha, cuidando para não encharcar e também cuidando para que ela esteja regada. Porque nessa fase, elas precisam estar bem hidratadas sim. Só não podem estar encharcadas. Uma coisa importante que você deve fazer. Na sua estaquia, não deve ficar nem uma folha. Não precisa. Pode tirar todas as folhinhas dela. Pode cortar aqui e vai colocar. Por quê? Porque nesses lugares onde nós retiramos as folhas, são as chamadas gemas. É daqui que vão surgir os novos brotinhos. Portanto, pode retirar todas. Ficam todas assim. Vejam como ficaram essas aqui. Pronto. Cuidou, regou, muito cuidado com a rega, cuidado, carinho. E muito em breve as suas estaquias estarão com brotos. E você terá novas mudas de rosa do deserto. Valeu? É isso aí. Tchau, tchau.